É um momento muito difícil para todo mundo, difícil até de encontrar palavras para explicar o que aconteceu. Em um minuto, o castelo do Flamengo ruiu como um castelo de areia. Olha, a gente acabou fazendo um primeiro tempo muito bom, fazendo gol, onde acabou nos dando uma condição muito boa. E o segundo tempo totalmente oposto, né? Isso acabamos pagando caro na eliminação, onde nós não estávamos imaginando, principalmente por ter o jogo dominado no primeiro tempo. É doloroso, a gente está sentindo bastante eliminação. Então, nós sabemos que temos que ter forças nesse momento para dar continuidade ao nosso trabalho, pensar no Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Foi um vestiário silencioso ou vocês conseguiram conversar sobre o que aconteceu? Olha, a gente tentou conversar na medida do possível, até porque nesse momento é muito complicado você ter algumas palavras para estar falando. O momento é, de repente, tentar refletir o que nós fizemos de errado para que não aconteça novamente. Como se recuperar de uma eliminação dessa, Hever? Como se recuperar de uma eliminação dessa? Olha, eu acho que o nosso grupo é um grupo até experiente demais para lidar com a situação. Nós sabemos que precisamos dar resposta o quanto antes, temos alguns jogos importantes aí à frente. Então, nada melhor do que a gente dar respostas e melhorar essa dor vencendo. Então, sábado já temos outro jogo difícil. Espero que nós possamos estar bem e vencer, que é o nosso maior objetivo sempre. Hever, que impacto tem uma eliminação como essa, numa fase de grupos, com a experiência que você também tem, capitão desse time, diante da expectativa que se criou em torno do elenco do Flamengo e das possibilidades do Flamengo nessa Libertadores? Olha, nós sabemos que o jogo, de repente, ou até mesmo a nossa eliminação como aconteceu, poderia ser decidida nos detalhes. A gente não poderia errar, principalmente como a gente acabou errando. É o preço que nós estamos pagando, agora é tentar ter a tranquilidade para dar sequência nas competições que nós temos pela frente e dar essa resposta o quanto antes para que nós possamos seguir firmes e voltar a ter essa confiança e capacidade que todo mundo sempre falou do Flamengo. Três vitórias em casa, três derrotas fora de casa. Olha, nós sabemos que, pelo menos, para a gente passar para as oitavas de final, a gente precisava, pelo menos, de um empate fora de casa. Fizemos dois grandes jogos, contra o Atlético e contra o Universidade e hoje não conseguimos fazer o que nós fizemos nessas duas partidas. E acabamos pagando muito caro. É um jogo onde praticamente estava dominado no primeiro tempo, a gente jogando melhor e no segundo tempo um pouco abaixo, bem abaixo do que nós fizemos no primeiro tempo. E acabamos pagando caro por isso. E agora é tentar visar o que nós temos pela frente para dar essa resposta quanto antes. É, Ver, depois do sentimento de frustração, de onde vem a força para recomeçar, pensando que são dois dias para voltar a campo no Campeonato Brasileiro? E você acha que esse time está preparado para a pressão no Brasileiro, que agora vai ser muito maior depois dessa eliminação na Libertadores? Olha, acredito que pressão a gente tem o tempo todo por defender um grande clube. Então, nós temos que juntar forças. O futebol é dessa maneira, é muito dinâmico. Há uma, duas semanas atrás a gente estava comemorando um título e daqui dois, três dias tivemos que jogar e jogamos. Agora é uma situação totalmente diferente e nós temos que dar resposta. Eu acho que o grupo está preparado e tem que estar sempre preparado para estar jogando independente da situação, mesmo com a vitória ou com a derrota. Então, é tentar dar o nosso melhor aí no sábado diante da equipe do Atlético. Acabou de acontecer, talvez seja difícil dizer ainda neste momento, no calor dos acontecimentos de uma eliminação, mas que lição fica? Que lição tirar? A lição é de que nós não podemos achar que tudo está resolvido antes do juiz terminar a partida. Tomamos um gol aí com menos de 40 segundos para acabar a partida e pagamos muito caro com a eliminação na Libertadores. Muito obrigado. Vocês estavam acompanhando o que estava acontecendo no outro jogo ou não conseguiram nem no finzinho saber? Olha, na verdade, eu não estava sabendo de nada. Eu, particularmente, fiquei sabendo quando a gente acabou sofrendo o gol, que todo mundo começou a pedir para que a gente atacasse o quanto antes, porque faltava poucos segundos. Então, ali veio o pensamento de que a gente estava sendo eliminado e acabou que não teve muito o que fazer, até porque acho que faltava aí poucos segundos para terminar a partida. Então, que sirva de lição e que a gente não caia nos próprios erros nas próximas partidas. Obrigado, Jay. Aí a palavra do Capitão Hever, o último passando por aqui. Obrigado.